Olá queridos, Feng Shui é chamado também de acupuntura da casa e hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar melhor essa informação traçando linhas de harmonia com a natureza de acordo com o Baguá. Observem neste Baguá aplicado quais são esses pontos que podem trazer maior harmonia para sua vida. Aqui nós vemos que a porta, segundo as direções cardeais, ela está na direção do nascer do sol, leste. E hoje nós vamos falar da direção norte, centro e direção sul. Como harmonizar essa linha tão importante que faz com que você alinhe a sua residência com o movimento do nosso planeta, a Terra. Então aqui no ponto norte, olha, procura sempre colocar no centro da área que você encontrou, na área do Guá. Então este ponto norte, que equivale a sucesso aqui no Hemisfério Sul, nós vamos colocar no centro dessa abertura do Guá, por aqui ó, nós podemos colocar uma bola de cristal facetado se houver janela. Se não houver janela, você pode colocar um espelho com a frase do sucesso atrás e um jaspe vermelho para aumentar essa sintonia. No centro, você pode colocar um vaso com terra ou se você achar que não tem condição de colocar uma planta nesse local, porque não recebe luz, você vai deixar uma luz acesa 24 horas nesse ponto, se possível. Essa luz, ela ajuda demais em locais que não recebem luz solar direta. Você pode aumentar com uma pedra olho de tigre, com uma pedra com um topázio. Tons de amarelo e marrons são bem-vindos nas pedras para aumentar o poder do centro. Às vezes a pessoa coloca cinco pedras pedras pequenas, porque o centro está relacionado com o número 5, como vocês veem aqui ó. O número 5, ele é o centro de 1 a 9. 1 a 4, 5, 6 a 9. Então nós também temos toda essa simbologia que usamos para aumentar sempre a vibração da conexão com a natureza. E aqui no lado sul, que corresponde para nós ao trabalho, tem a ver com o polo sul, com água, trigrama do abismo. Aqui você pode colocar uma onyx preta, a frase que ativa o trabalho e com isso você criou um alinhamento entre o sucesso, que é o sol do meio-dia, o centro da sua residência e o sul, que é o trabalho. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros pontos de acupuntura da sua residência. que Deus nos abençoe a todos.